Olá, meu aluno querido, tudo bem? Vamos começar mais uma incrível aula de matemática, sequência 13, atividade 13.1 do terceiro ano, volume 1 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, deixa o like, isso aqui ajuda muito outros alunos. Compartilha essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala, manda pra pro no WhatsApp, convida a professora aqui pro canal, chama também os colegas. Assim, juntos, sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do EMAI. Lembrando, se você ficar com dúvida durante a aula, não saia do vídeo, não desista, assista a minha explicação até o fim da aula e depois você comenta aqui embaixo do vídeo qual é a sua dúvida que eu tô respondendo todos os comentários de vocês, tá bom? Já verifica também se você tá inscrito no canal nesse botãozão vermelho que tem aqui embaixo, ativa o poderoso sininho das notificações pra receber todas as novidades do canal, tá legal? É muito importante que o sininho esteja ativado, porque tem aluno que me fala nos comentários que não está vendo minhas respostas nos comentários, mas é porque vocês não ativam o sininho e aí quando eu respondo não chega pra vocês, por isso tem que ativar o sininho pra receber também as respostas quando eu comento nas dúvidas de vocês, tá legal? Então vamos começar. Habilidades da sequência. Temos a EF03MA13, associar figuras geométricas espaciais, cubo, bloco, retangular, pirâmide, cone, cilindro, esfera. Há objetos do mundo físico e nomear essas figuras. Nós vamos fazer isso hoje. Vamos trabalhar com cilindro, esfera, então vai ser bem legal. E vamos fazer exatamente o que está aqui, nomear as figuras com objetos do mundo físico. Então fica aqui que está bem legal. Temos a outra habilidade, EF03MA, descrever características de algumas figuras geométricas espaciais, prismas retos, pirâmides, cilindros, cones, relacionando-as com suas planificações. Muito bem, então vamos lá. Na natureza e nas construções humanas, podemos identificar um rico universo de diferentes formatos. Está repetido aqui, identificar um rico universo de diferentes formatos. Então nós podemos identificar um rico universo de diferentes formatos na natureza. Deixa eu tirar esse texto aqui para ficar certinho para vocês. Muito bem, agora ficou certinho. Então temos aqui, observe o tronco da árvore e a lata de refrigerante. Então o que o exercício quer que a gente perceba? A semelhança no formato dos dois objetos. Temos aqui o tronco da árvore, certo? Olha ele aqui. E temos a lata de refrigerante, que ela tem o formato semelhança. O que é semelhança? Que lembra o tronco da árvore, está vendo? Olha só que legal. Então temos aqui um formato cilíndrico e aqui também. Olha só, o tronco da árvore é bem semelhante ao formato da lata e ele também é cilíndrico. As árvores geralmente elas são o quê? Elas são redondas, né? Elas são cilíndricas. Muito bem. Então vamos observar a próxima figura, tá certo? Vamos lá então ver a próxima. Temos aqui também o planeta Terra e a bola de futebol. Então temos esses dois objetos e eles têm o formato muito parecido, né? O planeta Terra inclusive está mostrando aqui o Brasil. Esse aqui então é o nosso continente aqui, né? Onde tem outros países aqui, Argentina e por aí vai, Colômbia. Aqui tem alguns outros países. E o Brasil ele está por aqui nessa área maior que eu demarquei. E estou aqui fazendo uma marcação em azul. Muito bem. Então temos aqui um formato esférico. O formato esférico ele é diferente do formato de elipse. A gente já trabalhou a elipse, que é o círculo também. Só que a elipse ele é um formato 2D. O que é um formato 2D? Ele não é igual a bola. Ela não gira. É como se fosse a folha de papel cortada com uma forma redonda. Então ela é achatada, reta, né? Um formato de folha e redonda. Já a esfera, ela é tridimensional. Então ela tem lados, né? Igual a bola. Você consegue virar a bola. Muito bem. Então temos aqui o formato esférico. Tanto no planeta Terra, quanto na bola de futebol. Muito bem. Vamos então observar a próxima figura que está logo abaixo. Que a próxima figura é qual mesmo? Vamos dar uma olhada. A próxima figura são as montanhas. Esse aqui é bem conhecido de vocês, né? No trânsito a gente vê muito isso. Quando está tendo reforma, quando tem um buraco na rua. A empresa de trânsito, eles colocam este cone para sinalizar para os pedestres e para os motoristas. Para não acontecer nenhum tipo de acidente. Então esse é um cone de sinalização de trânsito. E olha só o formato da montanha. Ela tem o formato que lembra também o formato de um cone. Está vendo? Então tem aqui outras montanhas aqui também. Que lembra esse formato. Então temos aqui essas informações que a gente pode observar semelhanças com objetos no mundo físico. Então agora o que o exercício quer que a gente faça? Dê nomes aos formatos das figuras exploradas nas ilustrações. Então agora o exercício quer que a gente coloque nome nesses formatos das ilustrações. Então vamos fazer isso? Vamos lá. Tenho aqui então todas as nossas imagens. E como eu havia dito, o formato da lata com o tronco da árvore, eles têm o formato qual mesmo? De um cilindro. Olha só como que é um cilindro. Tenho aqui então um cilindro. Muito bem. E o planeta Terra e a bola de futebol? Eles têm o formato esférico. Está certo? Olha a esfera chegando aí. Então o que eu falei para vocês do formato esférico? Ele é arredondado em três dimensões. Olha só aqui. Ela dá a volta aqui pela frente, lá pelo fundo. Então ela é igualzinha uma bola. E aqui também, por cima, vem descendo e vai lá para trás e volta. Tornando então essa forma, uma forma tridimensional. Muito bem. E por fim, nós temos as montanhas que elas lembram o cone. Está certo? Olha o cone aqui. Aqui dá para a gente ver melhor a parte do fundo do cone. Ele é redondo embaixo. Dá a volta lá por trás e vem pela frente. E aqui sobe a ponta dele. Está certo? Então nomeamos aqui essas figuras. Bem tranquilo, não tem segredo. É muito simples da gente observar isso. Então, árvore. Formato de cone. O planeta Terra. Um formato de uma esfera. As montanhas. Lembra o formato do cone. Está legal? Muito bem. Eu espero que você tenha gostado. Se você não deixou o like lá no início da aula, já deixa o like agora. Você vai estar ajudando outros alunos fazendo isso. Compartilhe essa aula com a sua professora, com seus colegas de sala. Manda para eles no WhatsApp, no Facebook e chama a professora aqui para o canal. Assim, juntos, sua professora e eu vamos te ajudar a resolver as atividades do EMAI. Lembrando, se ficou com dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou responder seu comentário. E já aproveita para verificar se você está inscrito no canal. Ativa o poderoso sininho das notificações, porque quando você está com todas as notificações habilitadas, quando eu respondo um comentário seu, chega para você nas notificações que eu respondi. Então, já vem aqui e ativa o sininho para receber também, quando eu receber uma notificação, quando eu respondo sua mensagem aqui nos comentários. Está legal? Um grande abraço. Até a próxima aula.